Com ele, Pedro Duran, já aqui com o nosso tabuleiro eleitoral, cadê a nossa trilha sonora também para a gente ir para a nossa conversa, mas antes até da gente jogar nossas peças aqui, Pedro, fazer uma correção, que mais cedo a gente trouxe a agenda dos candidatos à Prefeitura da Capital Paulista, falamos sobre a agenda de Tabata Amaral e a campanha dela entrou em contato, teve uma correção aí dessa agenda, temos a presença dela agora pela manhã numa escola municipal na Brasilândia, uma pauta de educação e à noite é que ela vai apresentar o plano de governo, que foi o que a gente destacou aqui na conversa, na agenda dela. É isso. Agora quem foi, foi, quem não foi, não vai mais, candidatos todos registrados. Campanha na rua. Campanha na rua e a gente, consequentemente, vai conseguir acompanhar cada um dos passos desses candidatos na tentativa de ganhar popularidade. Hoje a gente vai mostrar aqui três capitais brasileiras onde os candidatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não decolaram, não chegam nem perto daquele resultado que ele teve em 2022 contra Jair Bolsonaro. Muito embora sejam três cidades onde Lula perdeu de Bolsonaro em 2022, são lugares onde Lula tem pelo menos 37%, teve 37% dos votos, então eleições ou votação considerável para o presidente da República. E a primeira dessas cidades é uma que foi visitada por Lula recentemente, que é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Vamos rodar os peões de Campo Grande para a gente poder analisar aqui quem está no nosso tabuleiro eleitoral, a gente tem a Rose Modesto do União Brasil com 32%, ela que está liderando as pesquisas, depois a Adriane Lopes, que é a atual prefeita do Progressistas com 17%, esse é aquele cenário eleitoral, cara, onde a gente tem as mulheres com protagonismo, né? E o Beto do PSDB com 17%. A Camila Jara, deputada federal do PT, está só com 6%. Lá em Campo Grande, o Lula teve 37% dos votos em 2022, então há um potencial de crescimento para a Camila Jara que é bastante significativo. Ela deve avançar aqui e ela deve chegar mais perto da Rose Modesto, ou pelo menos rivalizar com esse segundo pelotão. Mas, para isso, a imagem do Lula deve ser explorada, porque a partir do momento que ela for identificada como candidata do Lula, ela pode conseguir avançar um pouco nessa dinâmica. É, é uma missão dura, né? É uma missão dura, é uma missão difícil, porque você começa a campanha com uma pontuação ainda que não engrenou, não decolou, enquanto você tem outras capitais, e a gente, é importante dizer, está mostrando aqui os desafios, os aliados do Lula que estão com dificuldade de chegar lá, a gente ainda vai mostrar no tabuleiro eleitoral as esperanças do PT, os candidatos que têm uma pontuação muito significativa, estão liderando as corridas. Mas aqui, por enquanto, a gente está mostrando os desafios para os candidatos escolhidos por Lula, né? E o quanto que esses percentuais também acabam definindo exatamente isso, o tamanho da participação do presidente Lula em determinada cidade, em determinada capital. Exatamente. Vamos para Manaus, onde a gente tem uma eleição com uma situação um pouco mais cristalizada, e parece não haver espaço para o Marcelo Ramos, candidato do PT. Por quê? Você tem o Davi Almeida do Avante, que é o atual prefeito, com 29%, está na frente, liderando. Você tem o Amon Mandel, que deu uma recuada, candidato do Cidadania, tem 21%, ele que teve no início das pesquisas eleitorais uma pontuação até bastante semelhante à do Davi Almeida ali, rivalizando nessa liderança. Agora, você vê que já tem oito pontos de diferença no índice CNN. O índice é um agregador de pesquisas, ele agrupa várias pesquisas, usando uma série de métricas para poder estabelecer um cenário sem exatamente uma margem de erro. O Roberto Cidade do União Brasil aparece em terceiro lugar com 15%, o Capitão Alberto, que é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 12%, e o Marcelo Ramos tem só 7% nesse cenário eleitoral. Uma cidade onde você teve Lula com 39% dos votos em 2022. Então, ali você tem, evidentemente, um avanço significativo do candidato do PT em potencial. Mas esse cenário já está bastante cristalizado. Esses três personagens, o Davi Almeida, o Roberto Cidade e o Amon Mandel, já estão rivalizando a eleição por lá. Então, é um desafio para o Marcelo Ramos tentar achar espaço para se encaixar aí no meio. Bem, a gente vai mostrar agora o cenário de Belo Horizonte, porque aí se a gente tem aqui essas vantagens um pouco mais bem definidas, olha o que acontece lá em Belo Horizonte quando a gente vai para Minas Gerais. Aí o cenário é muito mais confuso. Então, de fato, esses apoios podem fazer diferença. Aqui é embolado demais, né? Se nos outros lugares os candidatos do PT precisam de muita energia para conseguir avançar, em Belo Horizonte você tem um cenário muito, muito, muito truncado ainda, né? Então, para a gente deixar claro o que aconteceu em Belo Horizonte de diferente. Como eu previ, como a gente falou aqui, o prefeito Fuad Noman avançou. Ele estava embolado com esse grupo dos 9%. Saiu do terceiro pelotão ali. Ele veio para essa posição um pouco mais avançada com 13%. Ainda está atrás do candidato bolsonarista, que é o Bruno Engler, que tem 15%. É verdade, mas já teve um avanço significativo. O Mauro Tramonte, apresentador de televisão do Republicanos, fechou um pacto com o Romeu Zema, governador do Estado, está isolado lá na frente com 24%. Mas 24% não é um percentual de conforto, não é um percentual de segurança. Ainda é um percentual aquém daquilo que ele vai precisar para conseguir ganhar a eleição. Então, você tem o Rogério Correia do PT, que é o escolhido por Lula, embolado com Duda Salaberti do PDT, com o Carlos Viana do Podemos, num terceiro ou quarto pilotão ali. E o Gabriel do MDB lá atrás com 4%. Então, o cenário em Belo Horizonte é um pouco diferente, porque em Belo Horizonte você teve... Minas é um estado pêndulo nas eleições brasileiras, né? Em Belo Horizonte você teve cerca de 47% dos eleitores em 2022 escolhendo Lula em vez de Bolsonaro. Bolsonaro ganhou com uma vantagem muito pequena, perto dos outros lugares. Vai caber ao Rogério Correia desenvolver estratégias para tentar trazer essa popularidade do Lula para si próprio e se apresentar como candidato dele. Muito embora, tem também um desafio, porque nesse campo lulista ou de esquerda, você tem o Fuad e você tem a Duda. Então, você tem três candidatos disputando esse eleitor. Para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje do tabuleiro eleitoral, claro que eu vou te perguntar com relação a esse início de campanha, Pedro Duran. Qual é o potencial dessa campanha eleitoral, campanha nas ruas, de mudar de posição as peças do nosso tabuleiro? Olha, Carol, é muito significativo. Acho que a gente tem a campanha na rua que começa hoje e os candidatos vão começar a virar notícia com mais frequência e acho que por meio das notícias as pessoas vão se informar mais, vão participar dos debates. Os debates também são um veículo de identificação do eleitor com o seu respectivo candidato. É só você ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com o Alexandre Ramagem crescendo e o Eduardo Paes recuando. Isso é claramente associação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso funciona. E quando você tiver o rádio e a televisão no dia 30 de agosto, aí sim que a coisa vai começar a destrinchar. Mas a campanha eleitoral também é uma caixinha de surpresas. Você teve, por exemplo, agora a decisão do Ministério Público Eleitoral pedindo para a Polícia Federal e investigar o Pablo Marçal aqui em São Paulo por ter associado o Guilherme Boulos com o uso de cocaína, uso de drogas e tudo mais. Então, uma situação como essa pode significar um revés muito grande para um candidato e impactar na disputa eleitoral. Pedro Duran, vamos acompanhar todos esses movimentos eleitorais com ele. São as eleições municipais em destaque aqui no Novo Dia. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Obrigado, Carol.